Olá, ouvintes mais lindos do Bruno. Cá estamos nós, na última semana do tubo, antes das férias. Eu não me canso de dizer isto. Falar de férias é provavelmente a única coisa que não me cansa. Eu tenho muita aeróbica no que toca a não fazer nada. E já estou a arrastar um nadinho esta entrada para ver se fico com menos o que fazer. A última semana de trabalho antes das férias devia ser proibida. Porque isto nem chega a ser bem trabalhar. Se dirmos bem as coisas, isto nem é bem trabalhar. Uma pessoa nem se envolve muito no que está a fazer, não vá aleijar-se e ficar com as férias estragadas. Se eu trabalhasse num talho, eu recusava cortar fiambre na semana de férias. Capaz de perder um dedo que depois me fazia falta para pedir peleia. Ou de ficar sem um dos quatro dedos que uso para enrolar fiambre. à roda de espargos. Como é óbvio. Ora, vamos lá abolir um bocadinho. Só para as pessoas aqui na TSF pensarem que eu ainda caia. Como estou aqui no estúdio fechado. Até dava para mexer só os lábios. E depois vocês riam sem casa. Mas eu não sou desse. Portanto, vamos a isto. O relatório anual da Inspeção Geral das Atividades em Saúde revelou uma mega fraude nas vinhetas de medicamentos na ordem dos mil milhões de euros. Por acaso nem é muito. E que fraude é essa? Perguntam os meus ouvintes para ver se podem tentar em casa. Ora, entre várias fraudes a minha preferida é médicos que continuam a passar receitas depois de mortos. É bem. E receitas que são aviadas em farmácias a vários quilómetros de distância da casa dos doentes que, por coincidência, também morreram. Que espetáculo! O Serviço Nacional de Saúde faz concorrência ao Fantasporto. Eu ouço falar em vinhetas. Parece que me dá um arrepio na espinha. O novo Ministro da Saúde, Paulo Macedo, vai precisar de um exorcista para Secretário de Estado. Médicos mortos a aviar receitas é uma coisa que cheira mal. E não deve ser fácil pedir uma segunda opinião a quem anda entretido a ser retado por bocheza. O doutor desculpe, mas eu vou ter de pedir uma segunda opinião e uma pá. E o que será que está escrito na lápide destes médicos? Aqui jaz o doutor Baguinho Fernandes e atende das 14 às 18. E quanto aos doentes já mortos que vão à farmácia buscar medicamentos, eu não me importo nada. Se eles levarem menos tempo que os vivos que vão para lá conversar com os farmacêuticos. E não me admira nada que os portugueses até depois de mortos se queixem da saúde. Ai, dá-me tanto o olho! Mas já não o tens! Ai, como é que podem ver aqueles que a terra já comeu? Eu sei, mas é uma dor reflexa! O que é certo é que se há médicos mortos a passar receitas a doentes falecidos é porque os medicamentos andam a fazer bem a muita gente. Do género. Comecei a receitar Proxigum 60 e apareceu-me uma piscina. Ou então, desde que passe 20 receitas diárias de Fernoscolic 100 que a minha conta bancária ficou mais forte. Parece que ficou com mais vitamina. Eu só espero que o nosso novo Primeiro-Ministro ponha ordem nesta gente. É a altura de acabar com a lista de espera dos zombies que querem ser operados às cataratas e também nos cloveiros com hérnias discais. Tá bom? Por hoje é tudo e olhem que mesmo assim já foi muito. Adeus!